Yo, what's good? NoFap Cameroon, seu boy cousin here para mais um vídeo NoFap. Hoje é o meu dia 15. Isso quer dizer que estou a metade do mês, metade do primeiro mês. 15 dias limpos, sem porn, sem masturbação, sem nada. Relatos desde o dia 0 ao dia 15. Como é que me estou a sentir? Estou-me a sentir maravilhosamente bem. 15 dias limpos. Passou bem rápido. Ontem estava no dia 0, hoje já estamos no dia 15. Do dia 0 ao dia 3, tinha ereções matinais. Dia 2 e dia 3, tinha ereções matinais, estava bem disposto. Depois do dia 3 ao dia 10, 11, entrei na flatline. Líbido estava zero, vontade de porn estava zero, vontade de masturbação estava zero. Preguiça não estava assim tanto, ainda tinha energia para fazer as minhas atividades. Continuar com a minha rotina diária. Depois do dia 11, dia 12, 13, 14 e 15 vieram os benefícios. Quais foram os benefícios? Mais exposição, mais energia, mais testosterona, mais líbido, melhor performance sexual, mais sociável. E a lista é larga. Agora é só continuar. A flatline já passou. Esta flatline foi curta, durou-me para aí umas 6, 7 dias. E estou de volta. Estou de volta. Estou de volta. A boa disposição está aqui. Estou-me a sentir bastante forte, animado. Mesmo que acordei cedo, são oito horas. Acordei às cinco horas. O gás está aqui no trabalho. Mas a disposição está cá em cima. A energia está cá em cima. A performance sexual está no ponto, está onde eu queria que eu estivesse. Por isso, não posso queixar. Agora é só manter. Agora é só manter. Para todos vocês que andam aí a fazer jornada. Muitos de vocês andam no dia 15, como eu. Começaram esta jornada dos 0 aos 365 dias, como eu. É só continuar, rapaz. É só continuar, galera. Porque melhores dias virão. Muitos de vocês ainda estão na flatline. A flatline varia de pessoa para pessoa. A mim, desta vez, durou 7 dias. Mas já teve flatlines de 20 e tal dias. Quase um mês. Por isso, é relativo. O que é certo é que a flatline passa. E depois a flatline passar, meus amigos. Será incrível. É melhor vocês arranjaram o meu parceiro muito rápido. Porque vocês vão ter uma tesão desgraçada. Vão ter uma vontade enorme de ter relações sexuais. Pelo menos a mim, tenho uma vontade enorme de ter relações sexuais. Uma vontade enorme de socializar, comunicar com o mundo e espalhar a minha energia positiva com todo o pessoal. A vontade de porn é zero. Não tenho vontade nenhuma de ver porn. Mas vontade de masturbação está cá. Está cá porque o meu líbido está alto. Estou com excesso de testosterona. Então, estou com vontade de... Não direi vontade de masturbar. Mas vontade de ter relações sexuais. O que quer dizer... Como na ausência de relações sexuais, o cérebro associa à masturbação devido ao vício da masturbação. Mas, como eu sei que daqui a uns dias, 1, 2, 3, 5 dias no máximo, terei relações sexuais. Então, é só aguentar. Mesmo se não tivesse... Se eu sabesse que não iria ter relações sexuais de 3, 4, 5 dias, aguentaria na mesma porque não estaria a fazer o normal mode. Estaria a fazer o hard mode. Porque, desta vez, vou de zero aos 365 dias limpos, sem porn, sem masturbação, sem aging, sem nada. Por isso, este é o meu update, rapazes. Este é o meu update. Energia está alta. Testosterona alta. Mente positiva. Melhores de dias virão. Por isso, fiquem ligados para mais vídeos a seguir. Don't Fap.